Olá, tô passando aqui mais uma vez, fechando essa semana. Pessoal, vai lá no grupo do WhatsApp, se inscreve. Faltam só três dias. Vai ser, assim, tudo maravilhoso. Quem saiu, volta lá. Fica lá, deixa lá seu nome, seu número lá, que você não vai se arrepender, tá bom? Será uma semana que vem abençoada por Deus. Bom dia, meninas, bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus nos abençoa, que Ele nos guarda, que Ele nos proteja. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que Ele me ajuda muito. Pessoal, estamos no mês de fevereiro, março, abril. Abril vai fazer um ano que essa mocinha aqui tá florida. E aqui, ó, olha isso. mais uma aço floral. Gente, ela não me deixou sem flor. Olha que coisa maravilhosa. Agora, tava vendo mais um botão ali, eu acho que ele não vai vingar, ó. Mas, enquanto deu, ela foi, ela foi saindo botão e flor. Olha que cor mais maravilhosa de Deus. Ela não me deixou sem flor. Essa daqui é uma daquelas que eu comprei de 10 reais. Gente, eu acho que é o jeito que ela achou assim. Eu vou te dar, perdão, eu vou te dar flor, porque você me resgatou lá. Olha só como ela tá de raiz, gente. Ó, pipocando raiz aqui, dentro das folhas, olha. Olha o comprimento. Dentro das folhas, ela tá saindo raiz, gente. Olha aqui, ó. Então, eu acho que é um jeito, porque ela achou assim. Ah, você me tirou de lá, né? Tava naquele lugar frio lá, meio de muita coisa. Você foi lá e me tirou. Olha. Que coisa mais maravilhosa, gente. Elas agradecem a gente assim, com flores, né? É um jeito que ela achou de me agradecer. Você foi lá, me tirou. Olha o que que eu posso te dar, ó. Eu posso te dar isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é por você ter me resgatado. Essa daqui, ó, que eu rego só com água de arroz, ela tava feinha, né? Olha só, tá vindo folhinha nova. Isso daqui, gente, é resíduo de água de arroz, tá? Então, graças a Deus, ó, essa daqui também, ó. Olha como que ela tá linda. Folha nova. Essa daqui, o miolo dela tinha saído todinho, que quando eu puxei assim, ele saiu todinho, pretinho. Eu enchi aqui de água oxigenada 10 volume. Olha lá. Olha o resultado. Resultado maravilhoso. Aqui tá o meu rabo de macaco. Eu acho que tá vindo mais flores. Olha, gente. Acabou de cair agora, ó. Olha só. Que labelo maravilhoso. Até assim, gente, ela ainda tem perfume. Mas é uma lindeza. Meu Deus do céu. Eu pus ela na lavanderia, gente. Ela e aquela ali, ó, 15 dias florida. 15 dias florida. Essa daqui é uma que eu comprei da Elvira. É disto, neuberre com chunier. Aqui, ó. Ela tá com um bruto maravilhoso. Ali também. Olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo. Olha as raízes, ó. Aqui de baixo. Olha só, gente. Como que ela tá se agarrando aqui, ó. Esse daqui é um tronco de café, tá? É tronquinho de café. Olha como que ela faz nas folhas. Ela vai que vai. Ela vai que vai. E maravilha, né? Olha aqui, ó. Aqui ela abraçou, literalmente, o tronquinho de café. Olha que coisa linda, né? Maravilhosa. E tá com dois brotos. Tô achando que esses dois brotos aqui, ó, eles vão florir no mesmo tempo, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó, já tá bem senhorinha mesmo. Olha só, gente. Como eu coloquei ali dentro. Ali dentro é quentinho. Olha que coisa linda. Gente do céu. Gente do céu. Hoje que eu vou deixar ela aqui fora, que se chover, ela vai pegar chuva. Porque as flores dela já tá acabando mesmo, né? Então, eu vou deixar ela aqui fora. Mas, quando tá bem florida, eu deixo lá dentro, na lavanderia. Olha isso daqui, gente. Ó. Olha como ela tá de raiz. Meu Deus do céu. Elas estão assim, ó, lindamente de raiz, ó. Olha só, gente. Tão lindas. Lindas, 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 lindas. Agora, olha aqui o tamanho do brotão. Olha aqui o que já tá vindo aqui, ó. Ó. Um, dois. Nesse mesmo, nessa mesma haste aqui, ó, tá vindo dois, ó. Um aqui e o outro aqui. Gente, isso é muito maravilhoso, né? Aqui dentro tá vindo dois também, ó. Bem aqui, ó. Tá vindo dois também. Aqui dentro tem, nessas tampinhas aqui tem o bocache, né? Vocês sabem que eu só uso bocache. Teve até pergunta lá, assim, depois que chove, o que que eu coloco nas plantas? Não, não coloco nada. Não coloco nada, porque, primeiro, ela já recebeu uma vitamina maravilhosa, que é a chuva, né? Então, eu não coloco nada. Só uso, só, 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 só bocache. Gente, essa daqui, ó. Olha isso. Ó. Olha aqui. Ó o botãozão dela aqui, ó. Ela vai abrir só um. Saiu só um botão. Não tem problema. Não tem problema. Ó, uma espata lá dentro. Se vai vingar, eu não sei, porque essa daqui é chatinha, gente. Pelo menos comigo agora é bem chatinha, sabe? É bem chatinha mesmo. Mas, vamos ver. Agora, olha isso daqui, gente, que eu ganhei. Olha isso. Não, fala a verdade. Fala a verdade nisso daqui, ó. Isso daqui é um buquê, gente. Um buquê de falai novos. Eu vou, a hora que ela terminar a floração, eu vou replantar. Por quê? Porque ela tá no chip de coco, pessoal. Eu não gosto do chip de coco. Apesar que as raízes dela, olha isso, ó. Olha. Ó, 38 reais e 5 centavos. Eu comprei lá no Garden ABC. Se vocês quiserem saber, gente, ó. É só digitar lá. Garden ABC de Mauá. Vai aparecer lá certinho. Eu não sei o endereço. Eu sei lá, não sei o endereço. Ó. Olha que coisa linda, gente do céu. Mas, eu fiquei apaixonada por ela. Tem poucos botões pra abrir, ó. Tem um. Aqui tem mais dois. Mas, ela tá todinha aberta, pessoal. Olha que coisa linda as costas dela. Ah, mas não é linda. Fala a verdade. Olha a qualidade dessas folhas, pessoal. Ó. Por isso que eu gosto de comprar lá. Mas, essa aqui eu ganhei. Olha que linda. Gente do céu, para com isso. Para tudo. Que ela é linda demais. Se for contar aqui quantas flores tem, só se separar bem ela assim, ó. Ó. Tá vendo? Formou um coração, pessoal, ó. Formou um coração, ó. E esse coração eu dedico a vocês. Tá vendo que aqui formou um coração? Ah, formou, né? Ó. Um coração meio torto, mas formou. Ó. Mas, não tá bonita, gente? Fala a verdade. Deixa aí nos comentários, se não tá bonita. Essa cor. Eu amo essa cor. Ó. Amo. Olha isso, gente. Não tá barato. Não tá barato. Ó. Não tá. Trinta e oito reais. Mas, as raiz dela tá muito bonita. Eu só vou esperar ela terminar a floração. Mas, eu não vou deixar ela aqui, pra ela pegar chuva. Vou deixar na minha lavanderia. Por quê? Porque ela tá no chip de coco. E eu não gosto, de jeito nenhum, de chip de coco. Isso aqui dentro deve tá bem encharcado. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá bem encharcado mesmo. Bem encharcado. Mas, eu não vou tirar ela. Porque, quando ela está começando a formar as hastes, eu troco. E ela toda florida assim, também eu troco. Mas, como ela tá muito bonita. Ó. Aqui dentro, ela tá muito bonita. Tá vendo? E eu não vou deixar ela aqui, ó. Na chuva. Então, eu não vou trocar agora por isso. Eu vou aproveitar bastante a floração dela. Quando eu for trocar, gente. Eu troco com vocês. Tá bom? Queria mostrar ela pra vocês. Fica com Deus. Fica na paz. Até qualquer hora. Beijo. Tchau.